Música Música Vamos ver aqui direitinho Saiu a caminhar pela cidade Beto, só um pouquinho aqui Na procura de amizade Vou seguindo a multidão Faz o miguel trago olhando em cada luz Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente O quintal de mar do verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Alô, Giovanna, um beijo pra você Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Muito bom Paulo Renato, canta mais uma pra você E ir embora feliz, vai nós Rapaz, assim você me faz tão feliz, Vicente Muito obrigado, Vicente, por essa iniciativa Parabéns por essa iniciativa de reunir Pessoas bacanas, pessoas de bem Gente fina, elegante, sincera Num momento tão auspicioso Aqui Fazendo essa homenagem aos pais Nessa sua live E parabéns pela premiação Do Youtube Obrigado, irmão Que você merecidamente ganhou Por favor, aplausos para o Vicente Obrigado, 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 irmão Fique à vontade Obrigado, irmão Faz aqui a minha ideira Você é o meu céu É minha vida Meu peso Minha medida Meu cofrinho De amor Enquanto Eu estou me esperando Minha alma está queimando Desse fogo abrasador Comigo Às vezes eu recordo Seu ciúme Seu jeitinho Seu perfume Seu jeitinho De falar Estou quase morrendo De vontade De abraçar O seu corpinho E matar Minha saudade Fala, Renato Volta meu bem Meu amor Minha vida Estou lhe esperando Vamos buscar a grande medonha Volta de pressa Que o meu coração Está quase parando Quero lhe dar muitos beijos E abraços Sentir teu calor Quero viver Quero viver Quero viver E abraçar E me conter Morrendo de amor As vezes eu recordo Eu recorto com ciúme Seu rostinho Seu rostinho Seu jeitinho Te beijar Estou quase morrendo De vontade De vontade De abraçar O teu corpinho E matar Minha saudade Comigo Volta meu bem Meu amor Minha vida Estou lhe esperando Volta de pressa Que o meu coração Está quase parando Quero te dar muitos beijos E abraços Sentir teu calor Quero viver E abraçar E me conter Morrendo de amor Volta meu bem Meu amor Minha vida Estou lhe esperando Volta de pressa Que o meu coração Está quase parando Quero te dar muitos beijos E abraços Sentir teu calor Quero viver E abraçar E me conter Morrendo de amor E me conter